Desculpa falar assim, sei que ela é sua irmã. Ai, mas eu não consigo entender como a Mate tá conseguindo conviver com a Danina. A situação tá tão ruim assim? Tá péssima. Esses meses todos, ao invés da sua irmã agradecer de joelhos tudo que a Mate fez e faz por ela, ela só maltrata a nossa amiga. Muito ingratidão. Não sei porque que a Danina mudou tanto com a gravidez. Eu sei. Terá nunca mais quis dormir com ela. Quem tá sofrendo as consequências dessa rejeição, a Mate. Como não sabe de Terá? Essa sua irritação pode fazer mal ao bebê. Tenta se acalmar, Danina. Eu não vou me acalmar. É por sua culpa que Terá não veio me ver. Minha culpa? Sua. São meses sem ver o pai do meu filho? Meses nessa casa onde todo mundo me vira as costas? Ninguém faz nada disso aqui, Danina. Se você quer ser tratada como rainha, vai embora. Porque nessa casa você vai ser sempre a outra. Vai nascer. Respira. Respira, Danina. Respira. Abraão, corre da casa de Lamar, se chama e aqua. Rápido. Aranha, pega os panos limpos e leva pro bota do bão. Ela precisa berrar desse jeito. Aranha, vai logo. Vem comigo, Danina, vai. Eu quero Terá. Chame ele pra mim, Amar. Chama. Ele precisa ver o que eu tô passando. Esse filho bastardo faz uma pedra no meu caminho. Para ser acalmada, Danina, por favor. Respira. Estou indo pra oficina, amor. Você vai ficar? Não, vou só terminar aqui e vou lá pra casa da morte. Ah, então eu te espero. Assim eu te acompanho até lá. Mamarce, Yafa. O filho de Danina vai nascer. Pelos deuses. Eu vou indo pra lá. Você busca sua mãe e leva pra Amar. Tá, tá. Tem mais experiência, vamos lá. Não acha que já bebeu demais, não, meu amor? Ah, eu aprendi uma coisa. Isso aqui é alimento dos deuses. Ah. E o sono que você tem depois também é. Mãe! Mãe! A Danina tá dando a luz. E a Márcia precisa de ajuda. O seu avô! Vamos comer o avô! Não, 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 não. Um charur. Depois. Agora precisamos ajudar a nossa filha. E cadê a sábia e a Nidana? Saíram cedinho. Sua irmã disse que eles tinham um compromisso importante. Jair, vamos, vamos, vamos. Vira pra mim, eu não entendo sem dúvida. Respira. Vai piorar, mãe. Vai ficar tudo bem, filho. Agora sai, sai, que isso é assunto de mulher. Sai. A prova tá esperando você lá fora, né? Mandela massa chamar ela. Ótimo, ela é bem mais experiente. Tem alguma coisa errada. A barriga dela tá muito rígida. Não parece normal. Calma, Danina. Ai, tá doendo tudo. Calma. Tá doendo tudo. Respira. A filha dela não tá muito dura? Você já viu coisa parecida antes? Não. Aproveita pra descansar um pouquinho quando não tem a contração. Danina, calma. Descansa um pouco agora. Descansa. Calma. Ah, 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 ah Obrigado.